O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus à multidão. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Hoje, com muita alegria, nós celebramos Santa Rosa de Lima. Ela é justamente essa pessoa que encontrou esse tesouro escondido no campo e manteve escondido durante a vida dela toda. E encontrou também essa pérola preciosa. E nós sabemos que essa pérola preciosa é nosso Senhor. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com nosso Senhor, a nossa vida, ela muda, ela se transforma. Assim era Santa Rosa de Lima, totalmente transformada. Virgem. Perpetuou a sua virgindade até a morte, sendo fiel a Jesus. Hoje, na antífona das laudes, que é dedicada às virgens, a primeira antífona diz assim, Eu, livremente, me decido por Cristo. A Ele ardentemente desejo amá-Lo e segui-Lo por toda a minha vida para um dia estar com Ele no céu. Assim foi Rosa de Lima. Hoje, se nós olharmos para uma jovem de 23 anos, você vai encontrar todo o inverso daquilo que foi o desejo do coração de Rosa de Lima. Eu digo 23 anos porque foi com 23 anos que ela se consagrou inteiramente a Deus. Às vezes, eu dou uma rodada aqui pela cidade, aí eu vou lá aqui no centro de Cachoeira Paulista. E quando eu vejo uma jovem, eu sempre vejo as jovens assim, pire-se no umbigo ou no nariz, mostrando a barriga, calça apertada e rasgada, short, agora que está no calor, então já vai começar a voltar o short de novo, short curto, quase lá nas virilhas. Hoje, encontramos também, como eu vi esses dias, duas jovens dadas as mãos. Antigamente, se você via duas jovens dadas, com as mãos dadas, a gente não pensava em nada. Hoje, já se pergunta, quem é, na verdade, são duas meninas que se amam e estão mostrando o seu troféu pela rua fora? Nas redes sociais, ficam mostrando o seu corpo, se rebolando, com o linguajar baixo. Essas são as jovens de hoje. Muitas já tiveram todas as experiências sexuais. de coisas que elas dão até aula para mim, porque tem coisas que eu não sei. E elas sabem muito mais do que eu. Esse é o modelo de jovem de hoje. E muitas delas são de igreja, missa dominical. Veja o que foi que Satanás fez. se Santa Rosa de Lima estivesse nos tempos de hoje, ela iria, quem sabe, até morrer. De tanto, ela iria ficar abismada, de medo, de... Não é possível. Ela é do século XVI, não é? Então, nós estamos no século XXI, a modernidade, pós-modernidade. ela iria desmaiar. Senão, ela iria se dedicar muito mais à oração e penitência pela conversão das moças, para que as moças pudessem viver uma vida a mais de virtude, de busca de virtude. Hoje, como é difícil uma jovem querer se vestir de forma modesta, quando se veste de forma modesta, é questionada por todo mundo. Porque parece que é errado vestir de forma modesta. Tem que usar roupa apertada, tem que mostrar a silhueta do seu corpo. É assim. E não é pelos de fora da igreja, são os de dentro da igreja. E aí vai causando até um certo receio, uma certa vergonha, o que é que vão falar de mim, o que é que vão dizer. É assim o mundo de hoje. Bem, Santa Rosa de Lima, ela vem de uma família de 13, com 13 irmãos, ela é a décima. Diz que já desde criança, ela é de uma beleza muito grande, muito bonita ela. Veja, as meninas de hoje se exibem, na sensualidade. ela fugia, ela se escondia, porque os rapazes, diante da beleza dela, ficavam tudo atrás. E um dia ela se expressou usando essas palavras. o prazer e a felicidade que o mundo pede-me para oferecer são simplesmente uma sombra em comparação ao que eu sinto. ou seja, isso aqui, isso que eles estão querendo que eu viva, que eu faça, não é nada. Mas o meu amor que eu sinto por Deus é muito maior. Eu não vou me dar o prazer de usar o meu corpo para o prazer. mundano. Eu quero dedicar inteiramente a Deus. Era assim o pensamento dela. Veja o pensamento da jovem de hoje. Ela é sedutora, ela se pinta, ela mostra o corpo, ela fotografa e manda para o namorado dela, se vêem, um fica vendo o outro pela videoconferência, através do vídeo, contrário, o inverso. E se não fizer isso, é careta. Por quê? Infelizmente, Satanás imprimiu no coração das jovens que elas têm que ser assim, elas têm que dar o corpo para elas, elas têm que viver o prazer. Então, se você vê a jovem, eu quero namorar, eu quero namorar, eu quero ver, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ela se esconde e diz não. Uma vez, ela estava rezando diante de uma imagem de Nossa Senhora. Então, estava Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços. Aí, ela ouviu a voz do menino Jesus dizendo assim, Rosa, dedica todo o seu amor a mim. Todo o seu amor a mim, Rosa. Ou seja, não é para o mundo, não é para os homens, não é para os rapazes, dedica todo esse amor a mim. Então, na prática, o que é que ela faz? conserva a virgindade por amor a Cristo. Ou seja, não se entrega, não se mostra. Segunda coisa que ela faz, vida de oração. Se dedica a rezar, porque só rezando, só numa vida de oração intensa, não é essa vidinha de oração assim, do básico, não. É uma vida de oração intensa. Quanto mais se tem essa vida de oração intensa, mas o amor a Jesus vai se crescendo, vai aumentando e as coisas vão ficando para trás. tudo que é mundano e numa vida de penitência. Assim, ela expressava o amor dela a Jesus. Imagina, uma jovem de 23 anos. Ela pede para os pais construir um quartozinho assim, que seria a cela dela, no jardim da casa. e ali fica ali dentro rezando, só saia para ir na missa e para fazer obras de caridade. Para com os pobres, para com os índios daquele tempo. Imagine uma jovem de hoje fazendo uma coisa dessa. É louca, você é louca, minha filha. você está doida? Como pode? Você está estragando sua juventude, minha filha, nessa vida com tantos rapazes por aí? É assim. É uma louca. Uma louca por amor a Jesus. Imagina, você fica ali naquela, entre aspas, numa prisão. Ela tinha uma santa de devoção dela, era a Santa Catarina de Sena. Provavelmente, ela deve ter lido muito aquele livro O Diálogo de Santa Catarina de Sena. Aquela conversa de Deus, Deus Pai para com ela e falando das coisas do mundo, como o mundo estava, e falando a respeito também da igreja, de como a igreja estava. Olha a preocupação dessa moça de 23 anos. Eu pensava em outra coisa a não ser isso. Aí ela vai compreendendo que o sofrimento ele é bom, não é ruim. Ela precisava se assemelhar a Jesus Cristo, a Jesus Cristo crucificado. Aí ela fala para Jesus assim, meu Deus, podeis aumentar meu sofrimento, contanto que eu possa te amar mais. Contanto que através do sofrimento eu possa mostrar que eu te amo. O amor a Cristo, o tesouro que o Evangelho está dizendo hoje, esse é o tesouro, a dedicação, a somente agradar o amado dela. Outra coisa ela não tinha que fazer a não ser isso, amar o amado. Voltemos para o século 21. Estava no século 16, não é? Vamos para o século 21. Não, as moças de hoje elas querem provar todos os rapazes. todos. E ainda agora que já está com essa questão de que vai contra a natureza, então é homens, é rapazes. Então, é moça com moça, moça com rapazes. E aqui eu vou falar uma coisa a mais, porque vocês não ouvem, vocês não estão no confessionário, vocês não ouvem. agora as moças estão partindo para os animais. Estão partindo para os animais. Os cachorrinhos que estão aí. Está vendo? Um prazer desregrado. Primeiro com rapazes, depois moças com moças, e agora moças com animais. vocês não ouvem, talvez vocês vejam, ouçam falar, não sei como é que é, mas ali no confessionário a gente ouve. Aquela menina que vem e diz assim, está sofrida, por quê? Ficou assistindo pornografia, da pornografia, viu lá, porque hoje na internet tem de tudo, viu lá, um cachorro foi fazer também. Aí você olha, Santa Rosa de Mila, de Lima, voltemos agora para o século XVI, não, meu amor só a Cristo, só a Ele, eu me dedico somente a Ele, eu quero amá-Lo de todo o meu coração. por isso eu me escondo, eu não me mostro. E aí ela usa o hábito das dominicanas, mas ela, como ela não entrou no convento, ela fez da casa dela um convento, então ela veste aquele hábito para esconder o corpo. Voltemos ao século XXI, as meninas mostram o corpo, elas mostram, e acham isso bonito demais, quanto mais mostrar, agora nós já estamos partindo para o calor, o frio, dar uma escondidinha, agora entrando no calor, só Deus, só a misericórdia de Deus. Você vai ver as meninas todas desfilando pelas ruas, o seu corpinho ainda, porque ainda não engordaram, então tudo afiladinho, tudo certinho, tudo mostrando, a barriga toda, insinuando, as partes de cima, repito, na internet, com as roupas só de baixo, rebolando e mostrando para todo mundo, com tatuagem em tudo que é lugar, os cabelos meio esquisitos, porque hoje você olha as moças e já não sabe mais distinguir se é uma moça ou se é um rapaz, porque corta o cabelo tão curto, curtinho, curtinho, que você não sabe mais o que é. Tem mulher que corta o cabelo curto, mas você vê que é mulher, está ali o cabelo, mas corta assim, passa a máquina zero, a número um, dois, e está lá, você não sabe mais quem é. Não tem aquela feminilidade própria, é tudo barruda, um andar de homem, é assim, as moças de hoje, elas estão crentes, abafando, estão achando tudo bonito, maravilhoso, perdendo o ser, que não perde, mas tenta perder aquele ser feminino, aquela beleza feminina que só as mulheres têm, que os homens quando olham, não com maldade, mas ficam abismados diante daquela beleza, que a mulher é bela, os homens é que são feios, eu sou bonito, mas os outros são feios, não encontrei nenhum homem bonito até hoje, só tem feio, mas as mulheres são lindas, caprichosas, não, tudo assim entregue de qualquer jeito, as roupas tudo esquisita, cabelo para cima, metade cabelo, metade careca, meu Deus, que feiura, há um culto, a feiura, e o culto, a beleza, que é o belo, então como Satanás ele impera, está imperando, porque Deus permite, mas vai chegar um dia que tudo isso vai se acabar, então o que é que ele faz? A feiura dele está sendo expressa, eu estou falando só de mulheres hoje por causa da virgem, por causa dela, por isso eu estou falando das mulheres, e os homens também não estão atrás não, então as mulheres expressam a feiura de Satanás, a feiura do demônio, e acham bonito, não, acham feio, cadê aquela feminilidade? E as que querem ser feminina, são rejeitadas, não sei o que, aquela coisa toda, elas querem ser homens, por Deus do céu, por que essa rejeição, ao ser mulher? Deus fez homem e Deus fez mulher, a mulher tem todo um jeito, a mulher é delicada, não é delicada porque ela é inferior ao homem, é que o homem é barrudo mesmo, o homem é assim, o homem quando cumprimenta o outro bate nas costas, assim o homem, é o jeito de homem, os homens muito delicadinhos, não dá certo, agora as mulheres são tudo delicadas, aquele jeitinho delicado que elas têm, aquela menina que encontra uma beleza, até hoje eu não sei o que é que tem a rosa, apesar de estar falando de rosa de lima aqui, tem um mistério na rosa que as mulheres ficam tudo assim, a rosa, nossa senhora, aí diz que a rosa é delicada, o homem não, que rosa, é roxo, sei lá, para o homem não, mas você vê aí, as meninas tudo, meu Deus do céu, aonde está a beleza feminina, por que que vocês estão permitindo que Satanás roube a beleza de vocês, mulheres, moças, por que que vocês estão permitindo? estão com inveja do homem? Que inveja é essa de homem? Sejam vocês, sejam vocês, você anda na rosa, você vê um homem e uma mulher, você não define mais quem é quem, não define, aí quando você olha, você pensa, o delicadinho é o homem, o delicado, você vê assim, nossa, aí você vê o exagero, os homens, aí querem ser delicados como as mulheres, aí o exagero na delicadeza, e as mulheres tudo barruda, tudo assim, andando assim, um andar todo, não é para o exército, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, só um detalhezinho, aí quando ela, quando ela vai morrer, né, ela está morrendo, as últimas palavras dela era essa, Jesus, permanece comigo, Jesus, permanece comigo, Jesus, permanece comigo, Jesus, permanece comigo, e aí vai ao encontro do amado.